Fala galera, beleza? Muito Gokin aqui, então é o seguinte, mano, hoje eu quero fazer uma análise pra vocês aí, tá? Do Star Wars Battlefront Xbox vs PS4, tá? Xbox One vs PS4 É o seguinte, cara, aí, vocês já estão vendo essa notícia aí, né? Star Wars, é o Battlefront aqui, é o primeiro jogo do DirectX 12 a usar, né? O DirectX 12 no Xbox One, tá? Então é o seguinte Essa notícia não é fake, foi revelada pela Microsoft, é a Eurogamer, tá? Beleza, todo mundo conhece o Eurogamer É o seguinte, o game tá rodando a 720p a 60fps no Xbox One E a 900p a 60fps no PS4, tá? No PS4, o game tá rodando a 60fps cravado, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tem umas análises ali, uns links abertos lá em cima que eu vou mostrar E no Xbox One, ele cai pra 56, 58, se não me engano, cai pra 40 e poucos Ou 50 e poucos, não, é 40 e poucos, não me lembro, vamos ver ali, né? Então é o seguinte, todo mundo dizendo o Tiff é fanboy filha da puta Cara, antes de iniciar, eu só quero falar o seguinte Que eu não me importo esse negócio de FPS, resolução, enfim Toda essa porra aí, tá? Eu só faço isso, porque o meu canal, a gente criou a PSM Soulstop pra desmascarar as coisas que a Xbox One fala As mentiras que eles falam Eu não tô nem aí pra gameplay, meu amigo Gameplay tá cagando o canal no YouTube com gameplay O que que eu vou fazer? Pra que que eu vou fazer isso? Tá entendendo? Os caras falam pra mim Ai, tem que ter o Xbox One pra falar Ai, eu tenho que ter o Xbox One pra mostrar os fatos que tem na internet Quantas pessoas que não tem o console vão lá ver as notícias pra se interessar em querer ter o console Agora eu vou ter que ter o console e comprar Star Wars no PS4 e Star Wars no Xbox One Ah, daí eu tô hábito a fazer uma comparação Poxa, meu amigo, assim, né? Eu tenho pena de você, mas eu sei que a maioria de vocês é conta fake, tá? E eu vou repetir de novo Os comentários repetidos vão pro spam, tá entendendo? E aí lá eu não olho E outra coisa Eu não vou puxar brasa pra Sony nem pra Microsoft, tá? Eu só vou mostrar o que tá aqui, tá entendendo? Essa informação que não chega em vocês, caixinha É porque o Tiff, ele manipula essas notícias Pra que não chegue em vocês Pra que vocês fiquem com a cabeça lacrada, tá entendendo? Pra que não entre informação Cara, você precisa se destravar dessa porra, cara Tá entendendo? Eu não tô nem aí se vocês tem Xbox One Se vocês tem Xbox One, beleza, cara Continua no Xbox One, tá entendendo? Eu não tô falando pra vocês não jogar mais no Xbox One, tá entendendo? E sim, vocês entenderem E parar com essa palhaçada de que o Ai, o Xbox One é o melhor em tudo O PS4 é um lixo Não, cara O PS4 não é o melhor em tudo E o Xbox One não é o melhor em tudo Cada videogame tem seu exclusivo, tá entendendo? E seus benefícios Só que nós temos que ser realista que o PS4 Ele é mais potente que o Xbox One, tá entendendo? Ai, não tem jogo a 1080p 60fps A Sony falou, falou Não cumpriu o que ela falou Não cumpriu, tá entendendo? Só que agora, meu amigo Esse é o ano da Sony, tá entendendo? Vai sair o Star Oceano a 1080p 60fps O Attack on Titan Que era exclusivo do PS4 O 1080p 60fps agora não é mais, tá entendendo? Mas iria ser 1080p E vai ser 1080p 60fps O Street Fighter, 1080p 60fps E outros que eu não lembro Não me vem a cabeça agora aqui Tá entendendo? Mas, cara É só ir no Google pesquisar Que vocês vão achar Tá entendendo? Mas, enfim Vamos lá, então Parar de enrolar aqui É o seguinte Os caras dizendo que o Star Wars O Xbox One Não utilizou o DirectX 12 ainda Que iria dar um salto no console Que iria não sei o que Não sei o que Tá entendendo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Foi revelado que ele usa sim O DirectX 12 E eu vou mostrar pra vocês Que o PS4 Não utilizando o DirectX 12 Roda uma resolução mais alta E um FPS mais instável Tá entendendo? E a qualidade gráfica Um pouquinho a coisa é melhor Não é nada muito Diferença A única diferença que tem É que o PC Tem muito mais qualidade Que os consoles Óbvio, né? Sempre vai ser Então tá aqui Eu tenho uma comparação Aqui é o seguinte Aqui é o Star Wars Da Digital Foundry Que é aqui Da própria Eurogamer Star Wars Battlefront Xbox One Final COD Frame Hatch Test Eu peguei a mesma Final COD aqui Do PS4 Então agora Eu vou mostrar O do Xbox One Pra vocês O áudio tá bem baixo Aqui não sei se tem áudio Pra vocês Então Olhem aí O FPS Ele fica sempre aqui no canto Vai aparecer pra vocês Tá aqui? Não sei não Não tá aparecendo ainda mais É Essa barra aqui Vocês podem Ah tá Eu que tô com o vídeo Pra baixo Ó Tá vendo? Já cá 57 58 Claro Não interfere Não Mas eu acho Eu acho isso Um absurdo O jogo não rodar Acravado Mesmo com o DirectX 12 Sendo que o DirectX 12 Ele auxilia Na distribuição De processamento Dos núcleos Do processador Tá entendendo? Cara Podem pesquisar É isso aí Que eu tô falando Tá entendendo? Então tá aí Ó Claro Ele é o O FPS Pode ver Ele cai Ó 55 Tá entendendo? Isso varia muito também Se é do jogo Se o jogo tá otimizado E tal Só que Porra Era pra rodar Em 60 Ó 54 Aí eu me pergunto Como que um console Que tem Ele tem O Xbox One Tem mais Hertz De processamento Que o PS4 Tá entendendo? Utiliza o DirectX 12 Aí Tá E Pra poder Rodar o que o PS4 roda Eu não tô puxando o braço Eu não tô Ai O Xbox One É inferior E tal Cara Ele tá se tornando inferior Por culpa da Microsoft Que não tá Como é que eu posso dizer Assim Ou é uma Uma Marketing Mentiroso Ou Eu não sei O que que tá acontecendo Ó 52 FPS Tá vendo? Ó 57 58 É difícil que fique Nos 60 Pode ver Ó 51 Eu nem sei se cai mais Tá ligado? Eu nem vou Nem vou ver o vídeo todo Pra não ficar Meia hora de vídeo Que já tá em 7 minutos Ó Podem ver Depois eu vou mostrar aqui A do PS4 Pô Caiu pra 51 Não sei se cai mais Que 51 Se cair Foda-se Eu vou botar até onde eu vi Aqui 51 Agora vamos no PS4 Aqui Ó Que é o mesmo Tá Vou até baixar um pouquinho Mais aqui O volume Aumentar aqui A tela É a mesma fase Ainda Tá Ó Acho que esse final Todo é a mesma fase Eu nem tô por dentro De Star Wars É até um DLC Isso aí Vamos reparar no FPS Tá galera O FPS no PS4 Também não tá 100% Mas a instabilidade No Xbox One Tá mais alta Então me pergunto Poxa A 900p A 60 FPS Sem DirectX 12 Eu vou dando mais instável Tá E uma resolução maior Sem essa queda aí Tá entendendo? Praticamente eu acho que é quase cravado Acho que mais na hora de explosão Né E no Xbox One Com o DirectX 12 Uma resolução inferior E mesmo assim O FPS cai mais Eu não tô aqui falando Que o console é um lixo Que não sei o que Você tem que parar Com essa mania aí De vir a cachorrinha destrado Vocês venham destrado Do tipo Cara Você tem que Ó A bike com uma explosão ali E ainda ficou nos 60 FPS Tá Podem ver Não tem manipulação Esses caras me dizem Que eu minto o tempo todo Não sei o que Cara Os links estão no YouTube Eu já gravo Da Como é que eu posso dizer assim Da internet Do YouTube Para os caras não dizer Que eu baixei o vídeo Editei Manipulei Vou tentar colocar o link Se eu me lembrar Aí na descrição Mas é só me editar o fono E pesquisar Para com essa mania Para com essa mania Olha Mesma parte da rua Mesma coisa Tá ligado Ó O SPS Eu acho que Vamos lá Já vai pra rua de novo Até agora Eu não vi uma queda Cara Eu não vi uma queda Podem ver Olha aí Olha o quanto de personagens Tem na pele Uns 4, 5 já Olha aí Pelo menos E olha Pelo menos Esse jogo Eu tô muito à vontade De jogar Muita vontade Mesmo Ó cara Podem ver Olha a quantidade Tá tendo uma tela mais alta É K É a nave passando É todo o cenário Não caiu Olha lá Explosão Nem nesse carro Nessa velocidade No cenário Então tá aí Praticamente cravado Eu não sei se cai Como eu não vi Todo o vídeo Do Xbox One Eu também não Não vi Mas a gente viu Que caiu pra 51 Eu acho difícil Que caiu pra mais de 58 No PS4 Se cair Tá entendendo Então cara Tá aí Tá entendendo Tá dizendo aqui Que o uso do DirectX 12 Foi comprovado Tá ligado A galera falou Aqui nos comentários Tá tudo aqui Todo mundo Uns criticaram Outros falaram Aquela coisa Então tá aqui Pode ver A pesquisa Tá aqui Pesquisei aqui Tá aqui Não tem frescura Aí pra vocês Você tem que se antenar Antes de vir Me xingar Me criticar Mudar de assunto Falar besteira A maioria dos comentários Repetidos vai pro spam Eu nem li Olha Dificilmente eu li comentário Tá entendendo Agradeço a galera Que tá seguindo nós Se eu não responder Desculpa É muita coisa Pro cara É página Youtube Somos só dois Era só eu sozinho Agora voltou Muito credits Tá melhor Tá ligado Tão conseguindo organizar Mais A gente criou Nosso grupo Lá no Facebook Pra quem quiser Entrar Postar imagem É só acessar Lá também O link vai estar No comentário Na descrição E é isso aí Cara Tá vendo O Xbox One Com mais hertz De processamento No processador Directs 12 Resolução inferior E rodando Um FPS não estável Eu não consigo entender Isso aí Tá entendendo Então quando a Sony Diz que o PS4 é 50% Mais potente Isso é 50% Ser mais potente Tá ligado Então o chip Faz de tudo Pra mostrar Um FPS Que caiu Alguma hora Um negocinho Só que ele não vê Ele não pode ser Do Xbox One Ele só manipula Aquilo lá Transforma o PS4 E faz uma imagem Do capeta Do PS4 Mas ele não mostra Que o Xbox One Ele está pior Sim Tá entendendo Tem exclusivo Cara O console é isso aí Tem que ter todos Porque exclusivo É o que vale É o que Transforma a plataforma Uma coisa boa Pra que todo mundo Possa jogar os exclusivos Tá entendendo Então é isso aí O vídeo está em 11 minutos Eu vou finalizar por aqui Se quiser deixar o like Eu até estou desativando Os like e deslike Tá entendendo Não porque tem muito deslike Nem porque muito tem like Pra que isso não seja um motivo Pra os caras Virem estar comentando Tá entendendo Se acharem que eu estou escondendo Os deslike Eu vou lá e faço um vídeo Mostrando os like Cara Tá entendendo Então eu não tenho Por que estar entrando isso aí Dá até vontade De desativar os comentários Mas eu penso na galera Que me segue Me apoia aí Nos apoia né E seria uma injustiça Com vocês Mas tá aí É isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima